Meu nome é 802 e do 0800 no Instagram. 0800, sabe por quê? Eu sou muito fã do Matué e a música do Matué tem Jogando 0800 não dá de rolê na minha cidade, sabe essa? Essa não. Aquela Kennedy, Kennedy. Ah, mas tem 0800? Tem, não busca, pô. Não é 81? Eu tô de 0800, não dá. Não conhece? Eu acho que não tem. É 085, que é o DDD da Fortaleza. Eu tô de 0800. Eu sou de 085. Ah, então eu vi errado. Eu botei meu nome 20 no 0800. Ai, eu era pra ser 20 no 085.